Vem pra cá, Samuel! Uou! Hoje tem, hein? Tem promoção! Hoje tem milhares de promoções, gente! Aqui nas lojas de imperador, as mais marateiras do Nordeste! E pra começar esta quarta-feira, gente, aqui é toalha para ti, camisa, é para ti, para mim, é para todo mundo! Olha o precinho, R$5,50 a unidade! R$5,50 aqui nas lojas de imperador nesta quarta-feira, gente! A toalha, camisa, tem que ter mais promoção, fala pra gente! Cortina para a sala, gente, com 3 metros de largura, olha o preço, R$23,90 a unidade! Eita, cortina com esse preço, 3 metros de largura, só na loja de imperador, meu filho! Só aqui tem, olha, gente, aqui é tapete para a porta, antiderrapante, olha o preço, R$4,90 a unidade! R$4,90 tapete para a porta, olha a tábua de passar, essa é grande, espaçosa! Espaçosa, em madeira, em madeira, tem dois tamanhos, tem o porta-feira de lado, olha o preço, 40 reais e 50 centavos! 40 reais e 50 centavos é a promoção que sua loja de imperador tem pra você! Ainda continua, gente! Continua um show de lençol de casal, né? Um show de lençol de casal da promoção! Sim, cada um mais lindo que o outro! Cada um mais lindo que o outro, são várias estampas, olha o preço, R$7,90 a unidade! Unidade, eita! Na loja de imperador é assim, você encontra de tudo pra sua casa! Cama, mesa e banho, né, Samuel? Isso, cama, mesa e banho e artigo para o lar, gente! E ainda divide tudo e até 10 vezes? 10 vezes sem juros! Em todos os cartões, nas compras a partir de R$120,00, é isso? Isso! E onde é que fica a loja de imperador, meu filho? Enfrenta a lagoa, ao lado do Banco Itaú! Claro que a alegria do povo! É comprar nas lojas imperador! As mais barateiras do Nordeste, hoje tem! Muito bem!